Oi, eu sou Walter de Souza, eu sou escritor, sou professor e sou autor do livro Nina tem medo de palhaço. Um livro que está sendo editado aí pela editora Capulana e que conta a história de uma menina que vive num campo de refugiados. Essa ideia de escrever essa história surgiu de uma amiga minha, a palhaça Jurubeba, ela existe mesmo, a palhaça Jurubeba existe e visitou vários campos de refugiados no mundo. Ela me contou essas histórias, eu achei muito interessantes e resolvi contar a história da Nina, que não existe, só existe na imaginação, mas é a nossa personagem desse livro. Então, a Nina, além de estar vivendo no campo de refugiados, ela perdeu a casa e, para complicar, ela tem medo de palhaços. Até que um dia, ela descobre que existem palhaços também lá no campo de refugiados e ela fica escondida, morrendo de medo. Ela olha bem na frestinha e ela vai descobrir, então, que existe uma coisa que ela nem imaginava, que era uma palhaça. Justamente a Jurubeba que eu falei, que é a minha amiga que virou personagem do livro. Espero que vocês gostem bastante dessa história, aprendam bastante e, principalmente, se divirtam, que é esse, o sentido de ler livros infantis. — Tenho muito medo de palhaço. Nina sempre falava disso com as amigas da escola. Olhando para o teto de lona da barraca, imaginava onde elas estariam agora. — Será que também perderam a casa onde moravam? — Acho que estou, eu morando num circo, concluiu. — No dia em que acordou com os estrondos, Nina passou muito medo. Depois da correria, só se lembra que chegou muito assustada ao acampamento. Sua mãe contou que não tinha mais casa, nem as coisas que haviam guardado por anos. Iriam viver na barraca, até que tivessem para onde ir. Medo de perder a casa, ela nunca teve tempo de ter. E olha que isso era bem pior que palhaço. Será que foi um palhaço que destruiu sua casa? Que roubou suas bonecas e seus livros? Tinha visto uma vez um rosto malvado, todo pintado num filme de televisão. Seria ele? Ouviu uma gritaria fora da barraca. Eram crianças. Se aproximou da fenda, que se abria para o terreiro, e de lá viu alguém que podia deixá-la mais assustada. Um palhaço. Viu com ele algumas das pessoas com quem acabaram de pensar. Sara e Amina. Estava com elas um menino que conhecia da rua da sua casa. Daren. Corriam e riam em volta do palhaço. Nina olhou melhor e percebeu. Era uma palhaça. Não sabia que existia palhaço menina. Jurubeba, jurubeba. Atistavam as crianças. Com os cabelos compridos amarrados no alto da cabeça, e uma flor azul espetada no coque, seus sapatões iam chutando a barra do vestido florido. Ela andava desengonçada, abrindo a bocona debaixo do nariz de bolinha vermelha. Nina recuou e deixou só os olhos na fenda. Queria se esconder dos amigos. A Nina, gritou Daren. Todos correram até ela, inclusive Jurubeba. Vem! Nina continuou recolhida. Deixa, Daren. Ela tem medo de palhaço, lembrou Sara. Jurubeba entrou na conversa. Ah, então não tem problema. Eu não sou palhaço. Eu sou palhaça. Aquela noite, Nina sonhou com Jurubeba. Estava com ela na sua casa, que agora era uma pilha de tijolos e pedras. Essa é a minha casa. A minha não tem um só lugar. Você tem medo de alguma coisa? Todo mundo tem medo. Até palhaça. Tem medo de ficar sem casa? Eu tenho medo de não poder mais dar risada. Nina entendeu que rir era a casa de Jurubeba. No dia seguinte, todos foram chamados para o terreiro. Ia ter um grande espetáculo com outros palhaços. Os amigos de Nina estavam lá. A música apontou Sara para o grupo colorido que entrava munido de violão, sanfona e chocalhos. Jurubeba batia dois pratos de metal. Todos davam muita risada. Adultos e crianças. Médicos e assistentes. Até os soldados do acampamento. Um palhaço esquisito começou a imitar o soldado. Só que fazia tudo errado. Caíram todos na risada. Nina deu a volta no terreiro e esperou Jurubeba sair de cena. Esse é o nosso último espetáculo. Estou indo embora. Para onde? Para a casa. Mas a sua casa não é a risada? Sim. É. Foi aí que Nina percebeu que ela e a palhaça eram muito parecidas. Pois nenhuma das duas naquele momento estava com medo. Oi pessoal. Eu sou a palhaça Jurubeba e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o livro Nina tem medo de palhaço. Esse livro foi escrito pelo Walter de Souza e ilustrado pela Mariana Fujisawa. E conta a história da Nina, uma criança refugiada. Esse livro foi inspirado em algumas viagens que eu fiz com a organização Palhaços Sem Fronteiras. Se você quiser conhecer o Palhaço Sem Fronteiras, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, acesse o nosso site palhaçossemfronteiras.org.br. Nós somos uma organização que trabalhamos com crianças em situação de vulnerabilidade social. Não deixa de acompanhar a história da Nina.